A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem. Sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora das suas vistas. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho A vida continua linda e bela como sempre foi. Seul blackmail até o fim. A vida continua linda e bela como sempre foi. Obrigado.